O presidente Lula conversou com ministros nesta quinta-feira para tratar dos prejuízos causados por eventos climáticos extremos no país. As chuvas em Santa Catarina e a seca que afeta o Amazonas. Lula vem tomando decisões por videoconferência, enquanto se recupera da cirurgia no quadril, feita há duas semanas. De acordo com o próprio presidente, o governo federal tem priorizado a assistência aos estados afetados pelas tragédias climáticas com a presença de técnicos, secretários, ministros e repasses de recursos. Lula disse ainda, abre aspas, Determinei aos ministros que todas as equipes estejam mobilizadas e a disposição dos governos estaduais e das prefeituras, fecha aspas. O governo de Santa Catarina atualizou a lista de cidades em situação de emergência devido à chuva dos últimos dias. Ao todo, são 161 cidades, mais da metade dos municípios catarinenses. Já na região norte do país, a seca que assolam o Amazonas e o Pará é a mais severa dos últimos 40 anos. Para atualizações sobre a situação das tragédias climáticas no país e as decisões do governo sobre esse assunto, acesse o nosso portal metrópolis.com. Acesse o nosso portal metrópolis.com.